Balinha de leite com só dois ingredientes, uma doceira mineira que me passou Em uma panela vamos começar adicionando uma xícara de açúcar Em seguida vamos mexer até esse açúcar começar a derreter por completo Quando transformar nesse caramelo, vamos agora adicionar aos poucos leite condensado Aqui eu utilizei 395 gramas Após adicionar o leite é só ir mexendo pessoal, sem parar É só colocar o fogo em temperatura média E continue adicionando o leite condensado Após adicionar todo o leite condensado, continue mexendo até chegar nessa consistência Onde começa a desgrudar do fundo da panela e também começa a borbulhar Vamos agora passar para uma forma untada com manteiga Pessoal, agora essa parte é muito importante Vamos deixar esse doce esfriar, mas não pode deixar esfriar até ficar muito duro Em um ponto que você consegue pegar com as mãos Aqui eu coloquei o dedo, vi que está em uma temperatura boa e vou começar a cortar Vou dividir aqui em três partes Em seguida pegue com a faca, antes disso vamos untar nossas mãos com um pouco de manteiga ou margarina E vamos começar a repuxar, igual aquelas balinhas de puxa O ponto ideal vai ser quando ela começar a ficar bem mais clara e também começar a engrudecer Quando chegar nesse ponto pessoal, agora vamos começar a torcer Se você não quiser torcer não precisa Mas além de ficar mais linda, fica mais fácil de saborear Repita esse processo com toda a bala Feito isso, é só a gente começar a cortar Aqui eu utilizei uma tesoura para facilitar Pessoal, sinceramente essa balinha é uma delícia Não tem como resistir Faço na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar Uma receitinha super fácil e deliciosa E eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima e valeu!